O programa Vida, Caminho e Luz está no ar. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV7, aos ouvintes sintonizados na Rádio 7 e aos nossos internautas, deixo meus abraços fraternos, desejando a todos que possamos aproveitar esses momentos em que estaremos abordando temas doutrinários. Quero agradecer a todos os comentários de incentivo e carinho que estamos recebendo de diversas partes do mundo quanto ao trabalho de produção da TV7. E hoje eu tenho um recado para dar a você que ainda não nos segue nas redes sociais. Está esperando o que para começar a nos seguir? É só procurar a fanpage Espírita Online e clicar em curtir e nos seguir. Nessa página você pode acompanhar todas as novidades referentes ao nosso portal. Você também pode baixar nosso aplicativo da Rádio 7, procurando na sua loja de aplicativos, Rádio 7 Espírita. Através desse aplicativo você acompanha toda a nossa programação. E para quem nos acompanha na TV7, pode também procurar nosso canal no YouTube. Lá você procura TV7 e clica em inscrever e ficará recebendo as novidades da nossa TV. Fique à vontade para comentar, curtir, compartilhar e acompanhar todo o nosso trabalho. Hoje o programa é especial, pois estamos recebendo o nosso primeiro convidado de outro estado. Estaremos hoje com o Genilson Santos, natural de Itapetim, Pernambuco. Além de expositor, ele é coordenador do estudo do Livro dos Espíritos e Práticas da Caridade, do Grupo de Estudos Espíritas de Arco Verde, também no estado de Pernambuco. Abordará o tema autocrítico. Durante o programa, perguntas poderão ser feitas pela plateia por escrito e entregues à nossa produção. As mesmas serão respondidas ao fim da abordagem temática do nosso expositor. Passamos agora a palavra ao nosso amigo Genilson Santos. Que Deus com seu amor nos envolva e que possamos aprender juntos. Que o Mestre Jesus possa nos envolver, nos abençoar com o seu amor. Abordaremos o nosso tema autocrítica no sentido do autoconhecimento. Como sendo uma ferramenta que ajuda no processo evolutivo para a criatura humana. Os sábios da Antiga Grécia, dentre eles Solon, Cleóbulo de Lindos, Bias de Priene, Mison de Quene, se trancafiaram no Templo de Apolo em Delfos por mais de uma semana, em busca de encontrar a solução para os problemas da humanidade. Após dias trancafiados, saíram e uma multidão os esperava à porta do Templo, esperando que eles trouxessem as respostas para os problemas que afligem o mundo. Eles trouxeram duas expressões. Nada em excesso e conhece-te a ti mesmo. Mostrando que o conhecimento de si mesmo seria a solução para os grandes problemas humanos. A privilegiada mente de Emmanuel Kant traz no cunho filosófico um chamamento para o conhecimento de si mesmo. Nos diz Kant que é preciso fazer um mergulho profundo para dentro de si mesmo. Chegando no seu interior, deparar-se com um espelho, despir-se de todas as fantasias e ficar absolutamente com o psiquismo nu, descoberto, para se conhecer na verdade. E a gente só consegue se conhecer de verdade quando a gente pratica a autocrítica, buscando realmente se conhecer. Estamos transmigrando de encarnação em encarnação há milhares de anos. O planeta que nós habitamos agora é o planeta que nós construímos. A nossa humanidade é a humanidade que fez parte da nossa história. Nós fazemos parte da história dessa humanidade, de encarnação em encarnação. E muitas vezes dizemos assim, o mundo não presta. Não sei o que é que vai acontecer daqui a pouco, porque os seres humanos estão desregrados. Porque os seres humanos estão perdidos. E aí eu me pergunto, o que foi que nós fizemos de nós mesmos ao longo de milhares de anos? De encarnação em encarnação. Por que é que depois de dezenas, talvez centenas de encarnações, nós ainda nos achamos tão perversos? Nós ainda nos achamos tão mesquinhos, tão atrasados? Talvez tenha sido a falta da autocrítica. Porque em cada encarnação, nós nos julgamos perfeitos, enquanto individualidades. Em cada encarnação, nós fazemos parte de uma sociedade que nós julgamos a melhor sociedade, a sociedade civilizada. Porque se tivesse tido realmente, ao longo dos tempos, a autocrítica, sei que nós seríamos seres melhores. Nós não conseguimos nos melhorar, porque nos julgamos perfeitos. Na verdade, nós nos julgamos bons. Nesse processo, nós costumamos nos vestir de santos. Nos vestir de santos e nos pintar de perfeitos, para que as pessoas que se encontram à nossa volta acreditem que nós somos realmente melhor do que o que nós somos. Muitas vezes, nós queremos mostrar que temos mais dinheiro do que o que temos, imaginando que as pessoas vão nos aceitar mais se nós formos mais amoedados, se nós formos mais ricos, materialmente falando. Nós, muitas vezes, tentamos nos mostrar mais humildes do que o que nós realmente somos. e, às vezes, temos até a coragem ou o desatino de dizer em público que nós somos pessoas humildes. Daí, as grandes dificuldades pelas quais passa o planeta, as grandes dificuldades individuais, porque nos pintamos de santos e nos vestimos de perfeitos. Analisando bem esse processo, eu costumo perceber que nós acabamos de tirar o pé da caverna. Nós acabamos de tirar o pé da Idade da Pedra e nos julgamos civilizados. Nos julgamos, enquanto sociedade, a oitava maravilha da galáxia. Há bem pouco tempo, quando estávamos ainda na caverna, nós matávamos para tomar a caverna do outro. E hoje, muito facilmente, conseguimos perceber que seres humanos, iguais a nós, nossos irmãos, brigam e matam para tomar a casa do outro. Há bem pouco tempo, ainda na caverna, nós matávamos para tomar o alimento do outro. Nós brigávamos com o outro por causa do alimento. E se passarmos um olhar pela humanidade inteira, por todos os continentes, nós vamos ainda perceber que há seres humanos iguais a nós, não muito diferentes, muito parecidos, que ainda matam e brigam para tomar o alimento do outro. Portanto, o espaço que nos separa do atraso primitivo é muito pequeno. Na verdade, o que nos separa ainda dos grandes horizontes iluminados é um espaço gigantesco. Ainda é um vazio muito grande. Portanto, cabe refletir, cabe filosofar, cabe mergulhar para dentro de si mesmo e se perceber ainda um ser com muitas dificuldades. Quando Krishna colocava na Bhagavad Gita que nós temos muitos kurus, que nós temos muitos defeitos e poucas virtudes. E que essas poucas virtudes precisam brigar todos os dias com esses kurus, que são os nossos muitos defeitos, para que a gente possa encontrar a iluminação, para que a gente possa encontrar a nossa paz interior. Mas, primeiro, é preciso reconhecer que nós temos poucos defeitos e que nós ainda temos muitas. Mas, nós temos poucas virtudes e temos muitos. Mas, muitos defeitos de verdade. nós costumamos julgar. Nós como estudamos julgar as pessoas pela opção sexual, nós costumamos julgar pela prática do dia a dia, pelas opções de vida e eu fico pensando, quando nós julgamos os outros, quando nós atiramos pedras, é porque imaginamos que todas as pessoas do mundo deveriam ser iguais a nós. E eu fico me perguntando se todos fossem iguais a mim e eu posso afirmar com muita segurança, se todos fossem iguais a mim, o mundo seria infinitamente pior do que o que realmente é. Porque, se todos fossem iguais a mim, todas as pessoas do mundo teriam uma só profissão. Se todos fossem iguais a mim, poucas pessoas casariam. Porque eu ia casar com uma pessoa com determinadas características e todas as pessoas, outras pessoas do mundo, não teriam espaço para relacionamentos sadios, para perpetuação da espécie, para construir os seus lares. Todo mundo ia gostar de laranja e ninguém ia gostar de figos. E o que seriam dos figos e dos vendedores de figos? Então, esse excesso de exclusivismo de nossa parte, de nos julgarmos realmente perfeitos ou de nos julgarmos bons, foi o que conduziu a nossa humanidade a esse estado ainda lamentável em que nos encontramos. É o que dá espaço para que irmãos nossos façam parte de um grupo terrorista como, por exemplo, o Estado Islâmico. Nessa questão da falta da autocrítica, da falta da autoanálise, olha o que é que a gente faz. A gente encontra pessoas em presídios. Visitando um presídio e lá eu encontrei uma pessoa que estuprou uma senhora. e haviam outras pessoas dentro do presídio querendo estuprar também esse irmão nosso que estuprou porque acha que o estupro é um crime terrível, que aquela pessoa que estuprou é um monstro. E sabe quem era que estava tentando estuprar e matar o estuprador? Era um senhor que já tinha matado mais de vinte e era matador de aluguel. E era outro que tinha cometido um atrocínio, que tinha matado para roubar. E eles diziam assim, mas como é que pode? Olha o monstro que está ali, ele foi capaz de estuprar alguém, eu não sou capaz de estuprar. Mas ao mesmo tempo que dizia que não era capaz de estuprar, tinha sido capaz de matar mais de vinte, o outro tinha sido capaz de matar para roubar. E se a gente vestisse a roupa do irmão que estuprou, se a gente olhasse o mundo pelo prisma dele, pela ótica dele, ele iria olhar para aquele que matou mais de vinte o matador de aluguel para aquele que matou para roubar e ia dizer assim, mas como é que pode? São monstros, são terríveis, como pode matar mais de vinte por dinheiro? Como pode alguém matar para roubar? Eu não sou capaz de fazê-lo, mas ainda assim é capaz de estuprar. E assim, pela falta do autoconhecimento, assim, pela falta da autocrítica, nós costumamos julgar os outros, nós costumamos atirar pedras nos outros porque nos achamos detentores da verdade. Nós começamos a acreditar que aquilo que a gente pensa é a verdade absoluta, é a verdade do universo, quando na verdade aquilo que a gente pensa é tão somente a nossa verdade e a nossa verdade diante das virtudes divinas pode ser uma grande, mas uma grande mentira pode ser a nossa maior mentira porque na verdade nós somos grandes mentirosos de nós mesmos. Nós costumamos esquecer o atraso que existe dentro de cada um de nós e se mostrar como sempre, se pintar, se maquiar de algo melhor, de alguém melhor, se maquiar de santo. e aí vamos encontrando grandes problemas. Quando adentramos no mecanismo de resolver a nossa vida, resolver a nossa vida por nós mesmos, olha o que a gente começa a fazer, a gente diz ninguém interfira, ninguém se meta, a vida é minha, eu faço da vida aquilo que eu quiser porque eu sou o senhor de mim mesmo, eu tenho consciência dos meus atos, eu sei aquilo que eu faço. Costumamos fazer isso. Se nós acertamos, levantamos a nossa bandeira, acenamos para o mundo e dizemos assim, eu sou um vitorioso, eu sou o cara, eu sou aquele que faz. Isso quando a gente navega no mar de calmaria, tudo anda muito bem, aí a gente não se conhece de verdade, imagina que é realmente aquele cara naquela circunstância que a gente pensa e um dia a tempestade vem, as noites, as nuvens começam a ficar enegrecidas, o vento começa a soprar mais forte e as ondas começam a açoitar o nosso barquinho. E aí vamos ver se a gente se conhece de verdade, vamos ver se aí a gente é realmente o cara, todo aquele potencial que a gente mostrou para os outros que a gente era. Pensando nesse processo, lembro-me de Jesus, Jesus de Nazaré, no mar da Galileia, o lago de Nazaré, com os seus apóstolos, pescando, de repente, Jesus estava dormindo e eu coloco aspas nesse sono de Jesus. Quando a tempestade veio e o vento soprou mais forte e as ondas começaram a açoitar o barquinho, Jesus dormia. Eu acho muito difícil alguém dormir num mar revolto a bordo de um barquinho, prestes ao naufragar. Portanto, imagino que Jesus apenas fingia dormir, tentando ali dar mais um ensinamento, colocar mais um aprendizado para os seus apóstolos, porque enquanto os apóstolos estavam com ele, estava tudo tranquilo. O mar era o mar de Calmaria. Então, todo mundo navega bem o mar de Calmaria, até marinheiro de primeira viagem. O marinheiro que não conhece o mar, aquele mar interior, aquele mar íntimo. Mas, quando o mar se tornou agitado, os apóstolos se desesperaram e acordaram o mestre assustado, mestre, acorda, acorda, acorda que o barco vai afundar, a barquinha vai naufragar. Jesus acorda, entre aspas, ordena ao vento que pare, ao mar que se acalme, se volta para os seus apóstolos e diz assim, homens de pouca fé, homens tenho certeza que após isso o diálogo foi longo mostrando as dificuldades que aqueles apóstolos iam encontrar quando ele, Jesus, não estivesse mais ali, quando os apóstolos tivessem que conduzir sozinhos, encarnados, o Evangelho que chegou até nós, o Evangelho que nos fez espíritas, o Evangelho que possibilitou a terceira revelação, que possibilitou o Espiritismo. Então, quando a gente navega no mar de Calmaria, a gente é o autoconstrutor, a gente é o bom da história. Quando acontece que o nosso barquinho começa a ser açoitado, quando o nosso carrinho de burro, quando a nossa carroça de burro está no atoleiro, aí a coisa se complica. Aí vamos entrar no processo da autocrítica para ver como é que funciona. Hércules, o herói grego, passeava numa manhã de sol depois de uma noite chuvosa, de uma noite de muita tempestade. E passeando, viu no vale mais embaixo um carroceiro com a sua carroça de burro e o burro atolado no lamaçal. E o carroceiro em cima da carroça de burro. Hércules foi se aproximando do carroceiro que se encontrava no lamaçal e aí o carroceiro ao perceber a presença de Hércules vibrou de felicidade e pensou assim, resolvido o meu problema, o homem mais poderoso do mundo, o herói grego que com uma mão só, um braço só consegue me tirar daqui junto com a carroça de burro e o burro. Me tira do atoleiro e me leva para a terra firme. Me leva para um canto onde não existe mais a lama, onde eu posso caminhar com a minha carroça de burro livremente. A cena para Hércules e para a surpresa Hércules grita de lá, vamos homem, desça da carroça, pise na lama, empurre a carroça e grite com o burro, se ajude, porque se você não se ajudar primeiro, eu não vou lhe ajudar. Faça a sua parte, você é responsável por isso, por essa situação onde você se encontra. Quem adentrou no lamaçal foi você com a sua carroça de burros, ninguém lhe colocou aí, foi você quem entrou, você foi quem conduziu a sua carroça de burro até o lamaçal, portanto, agora faça a sua parte. Mas o que nos surpreende, sabe o que é? É que quando na noite tempestuosa a gente adentra com a nossa carroça de burro no lamaçal, a gente começa a encontrar culpados, quando nós temos o sucesso, o sucesso é nosso. Nós não atribuímos o sucesso, o nosso sucesso à valorosa contribuição da sociedade na qual nós vivemos. Quando a gente entra com a carroça de burro no lamaçal, a gente começa a dizer eu estou nessa situação porque minha mãe não fez isso por mim, porque o meu pai era daquele jeito, porque o meu amigo fez isso, porque a minha amiga fez aquilo, porque a minha ex-esposa fez uma outra coisa negativa e agora eu me encontro na situação em que eu me encontro. A gente começa a se auto-justificar, a gente começa a se pintar de santo novamente para tirar a responsabilidade das nossas costas, a responsabilidade pelos nossos erros, erros que nós cometemos. nós somos artífices e nós somos autoconstrutores, tudo que você tem que já representa algo de bom ou de muito bom em você, foi você quem construiu, não foi ninguém quem construiu por você, não, mas tudo aquilo que você tem que ainda é muito negativo, tudo aquilo que você tem que ainda é sombra, que ainda é escuridão, tudo aquilo que você tem que ainda é você é o único capaz de se automoldar, de sair do lamaçal em que você se encontra, de deixar a forma psíquica de demônio que você conseguiu construir para assumir uma nova postura psicológica do santo, a cultura psicológica do anjo, nós costumamos dizer na doutrina espírita que um dia todos nós seremos anjos, um dia sim, todos nós seremos anjos, mas nós seremos nós nos construirmos anjos, porque não vai ter varinha de condão mágica que vai chegar a tocar na sua cabeça e vai fazer você de demônio virar anjo de uma hora para outra não, você é autoconstrutor, você é responsável por você, nas nossas auto justificativas, na falta da autocrítica, lembro-me muito de uma expressão de mei-mei, educa-me, enquanto é tempo, ainda que eu sofra, esse processo de educação serve para nós mesmos e para aqueles que estão sob a nossa tutela, os nossos filhos, as pessoas a quem nós amamos, as pessoas a quem nós temos contato, sejam os nossos vizinhos, amigos, filhos, irmãos, parentes de toda a sorte, as pessoas hoje o nosso convívio, e aí nesse educa-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra, eu fico pensando, como nós somos frágeis no autoconhecimento e na autocrítica, quando o filho do nosso vizinho rouba, o filho do nosso vizinho, ele é um ladrão, quando o nosso filho rouba, nós nos esquecemos de fazer a autocrítica e aí nós dizemos assim, não sei porque o meu filho roubou, porque ele é um anjinho, ele é tão bom, o meu menino, certamente se roubou, se fez algo nessa natureza, é por influência dos vizinhos, é por influência de terceiros, porque o meu filho é bom, o meu filho não é ladrão, mas o filho do outro quando rouba, o filho do outro é o ladrão, o filho do outro é o pervertido, o filho do outro é o demônio, e nós esquecemos de ver onde foi que nós erramos, no processo educacional com os nossos filhos, se nós não construímos os nossos filhos acreditando que a essência da vida era a materialidade, que era o carro novo, o carro de luxo importado às mansões, se nós não construímos os nossos filhos a ideia de que eles são seres materiais vivendo uma breve experiência espiritual, quando deveríamos ter feito o contrário, quando deveríamos ter falado de reencarnação, quando deveríamos ter vivido com eles a espiritualidade, mostrando que a essência humana em si é espiritual, que a materialidade é algo muito passageiro, é tão passageiro, mas tão passageiro, que na matéria nós não somos, na matéria nós tão somente estamos, quando o filho do outro rouba e a gente olha para os pais dele e diz assim, pais relapsos, pais desleixados, que não tiveram a devida preocupação de educar os filhos, quando o nosso filho rouba, não sei Jesus o que foi que aconteceu, porque eu fiz tudo tão direitinho, que foi que eu fiz para merecer, eu sei o que foi que você fez, foi que eu fiz, eu não eduquei enquanto era tempo, aí o sofrimento depois se torna um sofrimento maior, essas são consequências da falta de autocrítica, porque nós começamos a agir de uma forma e julgamos que aquela forma é correta e assim a gente continua existente interagindo, eu fico me imaginando se eu pensasse hoje com essa idade que estou agora aos 42 anos se eu pensasse da mesma forma quando eu tinha 15 anos quando eu tinha 20 quando eu tinha 25 mais do que isso quando eu tinha 35 anos eu me achava o dono da verdade eu já sou espírita há muitos anos já conheço toda a codificação espírita lida de trás para frente e de frente para trás já li uma quantidade interessante de obras espírita eu acho que eu sei tudo eu tinha 35 anos e me achava o dono da verdade aí com 42 anos eu olho para um passado bem recente de sete anos atrás e eu fico pensando assim Jesus como eu era inocente como eu não sabia de nada e pensava que sabia de tudo como aquilo que eu acreditava que era uma verdade se desmantelou e não é mais verdade de forma nenhuma que tudo aquilo que eu pensava era uma grande mentira e o que é pior eu descobri que eu mentia para mim porque o pior mentiroso é esse não é o que mente para os outros não o pior mentiroso é o que mente para si mesmo porque isso te impede de crescer você é uma mentira você não se encara frente a frente eu fico imaginando as pessoas que dizem assim eu não mudo de opinião eu não mudo de ideia eu penso dessa forma e vou continuar pensando assim desse jeito e nós passamos do código de Hammurabi o código do Italião um código que é sumério mesopotâmico nós passamos utilizando olho por olho e o dente por dente nós passamos com a certeza de que se alguém nos batesse a face a gente tinha o direito de bater na face dele também nós imaginamos que se alguém matasse alguém de nossa família nós tínhamos também o direito pleno de ir lá e matar alguém da família dele ou ele também porque isso se constituía a noção de justiça aquilo era o que havia de mais avançado se alguém roubasse a gente tinha o direito de ir lá e amputar a mão daquele que roubou e isso era praticado pelos judeus também aquelas pessoas que construíram o velho testamento eles acreditavam nisso essa era a prática comum aí em um determinado momento chega jesus e eu fico pensando que seria da nossa humanidade de agora se jesus não tivesse vindo se jesus não tivesse vindo tivesse dito assim se alguém te bater a face oferece a outra olha que mudança extraordinária e se nós não mudarmos e se nós não nos reconhecermos imperfeitos com essa necessidade de crescimento até aquilo que a gente chama de amor é uma noção imperfeita e ainda muito tênue é daquilo que é amor quando nós assumimos a condição de pai quando nós assumimos a condição de mãe nós costumamos dizer que não existe amor mais sublime no mundo do que o nosso amor pelo nosso filho que aquela é a maior forma de amar que não existe amor maior do que aquele e eu fico pensando se a gente conhece realmente o amor de Deus eu fico pensando se a gente não faz o reducionismo com Deus e começa a nivelar Deus por baixo traz Deus para nossa esfera em vez de tentar se elevar para a esfera de Deus como se aquele amor que nós temos pelos nossos filhos fosse realmente o amor às vezes nem é amor às vezes é posse às vezes a gente se coloca para os nossos filhos como dono dos nossos filhos que eles são nossos não são nossos não eles são espíritos iguais a nós que passam um tempo no nosso convívio em algum tempo com a nossa tutela para que a gente possa fomentar todo o bem mas que as pessoas que se encontram ao nosso lado elas deveriam ser vistas por nós também como nossos filhos nós deveríamos contribuir para o crescimento deles da mesma forma que a gente contribui com os nossos filhos o grande problema é que a gente não faz a gente não faz por falta da autocrítica e aí a gente se permite ser racista um preconceito racial e a gente esquece que espírito não tem cor e eu construo uma sociedade racista com preconceito agora com preconceito contra negros e na próxima encarnação eu que agora sou branco na próxima sou negro e o que foi que eu fiz comigo e nessa encarnação eu sou homem e eu não faço a autocrítica em si eu não analiso o processo social como todo e eu tento restringir direitos sociais e humanos das mulheres e o espírito não tem sexo aí na próxima encarnação eu venho como mulher e aí o que eu fiz comigo o que eu estou fazendo com a minha humanidade o que eu estou fazendo de mim o que eu estou fazendo do conhecimento que eu estou amealhando dos livros que eu estou lendo o que eu estou fazendo enquanto espírita o que eu estou fazendo no centro espírita sem nenhum critério de julgamento sem nenhum critério de valor ninguém imagine que Adolf Hitler e nós podemos chamá-lo de irmão que o nosso irmão Adolf Hitler porque era um ser humano e o ser humano é capaz de fazer aquilo que ele fez a gente percebe que é capaz ele não era nenhum analfabeto não era uma pessoa culta era uma pessoa inteligente embora não tivesse inteligência emocional mas inteligência científica das matérias tradicionais tinha uma capacidade enorme de domínio das massas mas não fez o processo da autoconstrução não pautou a sua vida naquilo que era realmente essencial e aí a gente relembra Antoine de Santo Exupery lá no Pequeno Príncipe leitura fantástica quando diz que o essencial é invisível aos olhos e a gente passa mais de 90% da nossa existência aqui atual preocupado com matéria matéria é importante não é essencial essencial é paz essencial é caridade essencial é amor e isso é invisível mas é tão invisível que não se encontra em mercado para comprar se se encontrasse era muito bom está me faltando amor vou ao mercado e peço ao comerciante coloca para mim um quilo de amor que eu vou levar agora coloca 500 gramas de paz que eu estou levando não consegue levar porque isso é valor que você constrói e esses valores morais que você constrói são os valores que não podem ser confiscados pela alfândica do além esses você leva consigo para onde você for e leva fazendo um bem enorme a você e a sociedade onde você se encontra a sociedade planetária onde você se encontra é importante avançar e perder a noção de casta perder a noção de seita perder a noção de cidade perder a noção de país mais do que isso perder a noção de mundo nós não somos seres que pertencem à terra não nós somos seres que transmigram pelo universo nós somos seres universais e eu não estou falando que nós somos filhos de um universo físico não eu estou falando que nós somos seres filhos de um universo ainda maior que é o universo espiritual mas a nossa falta de autocrítica a nossa falta de autoconhecimento nos faz criar barreiras eu sou de Campina Grande Campina Grande é melhor que João Pessoa ou sou de João Pessoa e João Pessoa é melhor que Campina eu sou do Brasil e eu não gosto da Argentina eu sou da Argentina eu não gosto do Brasil daqui a pouco eu não gosto de negro porque negro é negro eu não gosto de branco porque branco é branco a nossa terra tem quatro e meio bilhões de anos aqui há quatro e meio bilhões de anos ela desaparece porque o nosso sol vai embora e ela vai junto você estará em um outro orbe de um outro planeta com a graça de Deus bem mais evoluída do que o que está agora mas eu fico imaginando nessas nossas noções se chegasse aqui agora um ser que fosse este o terrestre que a gente faria com ele nós diríamos que ele é feio né porque ele não tem a nossa aparência a nossa aparência física a nossa aparência material porque a gente valoriza aquilo que é importante e esquece o que é essencial porque se aparecesse aqui um ser de outro o planeta agora temos certeza ele era muito mais evoluído que a gente só pelo fato de ter chegado aqui viajando tantas distâncias seria muito mais evoluído que a gente mas se ele aparecesse com três braços seria uma aberração que até parece que espírito tem braço até parece que espírito tem perna e assim a gente vai falando o mal dos outros pela falta da autocrítica pegamos a parábola de Jesus antes cuida da trave que se encontra em teu olho e esquece o argueiro que se encontra no olho do teu semelhante a gente só esquece da trave que tem no da gente e fica vendo os defeitos o argueiro o ciscozinho pequeno que tem no olho os nossos semelhantes porque a gente não se critica porque a gente não se conhece e nos tornamos maledicentes nesse estado de maledicência lembro de um desenho animado que assistia com os meus filhos quando eram novinhos que tinha um coelhinho chamado coelho tambor e o coelho tambor foi fazer um comentário desastroso a respeito de uma determinada situação com outro animal e a mãe do coelho se volta para ele e diz tambor o que é que seu pai diz tambor a respeito de que mamãe a respeito de tecer comentários a respeito dos outros e o coelhinho volta desconfiado olha desconfiado para a mãe e diz assim se você não tem algo de bom para dizer então não diga nada se não tem nada de bom para oferecer recolha suas pedras recolha suas pedras e com as suas pedras se autoconstrua se mostre diferente no lugar das pedras que você tinha para jogar ofereça oferte flores oferte os frutos doces sazonados que você plantou na terra fértil do seu coração faça a sua história diferente Chico Xavier na questão da autocrítica vejam bem como o espírito da grandeza de Chico Xavier ainda carecia de autocrítica quando ele escreveu a segunda edição do livro Parnaso de Alentúmulo um amigo do centro espírita pegou o exemplar e foi apresentar a um famoso escritor mineiro que nós não vamos declinar o nome para não ser deselegante com o escritor e o escritor foi ler o livro e disse quem escreveu isso aqui certamente é uma besta certamente é uma besta aí o amigo do Chico disse mas você está dizendo isso com o Chico Xavier é um médium que escreveu o livro uma pessoa que se dedica a caridade ao bem ao próximo o tempo inteiro aí o escritor disse tudo bem não tem problema então ele é uma besta espírita mas continua sendo uma besta Chico vai se reclamar com Dona Maria Mãe de Deus a sua mãe já desencarnada mas mamãe veja eu tentando fazer o bem a todo mundo com tanta boa vontade horas e horas madrugadas psicografando e ele me chamou de besta e de besta espírita ainda mamãe eu disse Chico meu filho não se preocupe a besta é um instrumento de trabalho muito útil portanto seja uma besta uma besta espírita mas seja uma besta espírita útil seja uma besta espírita útil de outra feita um padre criticando a mediunidade de Chico disse que ele deveria ter pele de rinoceronte para receber tantos espíritos devia ter uma casca grossa ter pele de rinoceronte e aí ele foi para casa triste pensativo Emmanuel faz uma visita a Chico Chico o que está acontecendo mas Emmanuel você não sabe o padre Emmanuel o padre da cidade me chamou de casca grossa disse que eu tenho uma pele de rinoceronte como é que pode uma coisa dessa Emmanuel depois de tanto trabalho feito depois de tanto trabalho feito aí Emmanuel diz assim Chico você esperava o que? Jesus Jesus Chico saiu da terra nos braços da cruz e você? o que é que você espera que aconteça com você? Emmanuel queria mostrar a ele que por melhor que ele fosse ainda estava muito distante da bondade de Jesus e que se Jesus saiu nos braços da cruz por que é que nós não podemos padecer? por que é que outras pessoas não podem nos decepcionar? podem sim nós decepcionamos os outros porque nós não somos perfeitos e outras pessoas nos decepcionam quando perguntaram quando chamaram Jesus dizendo assim bom mestre bom mestre Jesus responde dizendo assim por que me chamas de bom? eu não sou bom bom só o meu pai que está nos céus se Jesus não era bom eu sou você é é hora de se repensar é hora de se autocriticar é hora de fazer reforma íntima é hora de praticar o evangelho em nosso interior obrigado pela paciência pela atenção fiquemos em paz fiquemos com Jesus agora iremos a segunda parte do nosso programa com as perguntas que foram feitas a primeira pergunta por que é mais fácil criticarmos os outros ao invés de nos criticarmos? por causa do nosso egoísmo o egoísmo é essa grande chaga humana egoísmo orgulho nós temos dificuldades de expor as nossas fraquezas com medo que as pessoas nos rejeitem porque na verdade a gente vive a vida da matéria a gente passa uma existência inteira preocupado com a matéria se a gente se preocupasse com o espírito a gente não se preocupava com as críticas sabe por que? por um motivo muito simples porque se alguém diz que eu sou estúpido e eu não sou estúpido qual o problema que alguém diz que eu sou estúpido? se disse que eu sou e eu não sou não tem problema nenhum mas se alguém diz que eu sou estúpido e eu realmente sou estúpido qual é o problema também de alguém ter dito que eu sou estúpido? não tem problema nenhum se eu sou estúpido e alguém diz que eu sou estúpido eu sou estúpido não devo me zangar não devo dizer nada atirar pedras em volta eu devo fazer só uma coisa reconhecer que sou estúpido e deixar a estupidez de lado é por isso que é mais fácil a gente atirar pedras apontar criticar do que autocriticar-se a segunda pergunta é a que se deve atribuirmos o fracasso ao outro e o sucesso sempre a nós mesmos é mais uma vez isso essa nossa postura egocêntrica o filósofo grego Heráclito cria uma figura de linguagem uma metáfora em si onde ele diz que os seres humanos se comportam como um grande buraco e que o rio corre o tempo inteiro para dentro desse buraco chega um ponto que as águas do rio vão preencher o buraco e vão passar e a gente vai ficar ali embaixo daquele buraco naquele buraco profundo nós nos sentimos o centro do universo nós achamos que todas as pessoas do mundo devem nos fazer felizes nós achamos que nós devemos ser amados quando na verdade a única coisa que nós devemos é amar a única coisa que nós precisamos fazer é amar nós não precisamos ser amados nós precisamos amar nós não precisamos ser perdoados nós precisamos perdoar nós não precisamos que os outros nos compreendam nós precisamos compreender o mal que os outros nos fazem esse mal não nos faz mal o único mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos porque esse sim esse nos torna maus a terceira pergunta durante a sua exposição descobriu o quanto sou ruim é possível nesse processo de autocrítica encontrarmos o nosso lado bom? é mais que possível na verdade é só através da autocrítica que a gente descobre o nosso lado bom eu costumo dizer amigo que nós não temos virtudes completas que todos nós temos virtudes mas nenhuma delas é completa então eu não posso dizer que sou humilde porque eu não sou 100% humilde mas eu já tenho algo de humildade embora seja pouco mas eu tenho a virtude a ser conquistada então diante determinadas situações eu me comporto como humilde diante determinadas situações eu me comporto como altruísta e não como egoísta então o altruísmo é algo que eu preciso conquistar então nós nos construímos assim nós não somos de todo ruim porque nós somos filhos de Deus nós somos herdeiros de todo o patrimônio da divindade já temos muito de bom em nós só que esse muito de bom para ser bom mesmo de verdade ainda falta ainda falta consideravelmente então que nós não fiquemos tristes com a nossa situação ainda de atraso moral mas que nós façamos todo o esforço possível para hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje porque isso se traduz por evolução cada dia melhor a nossa quarta e última pergunta é com a autocrítica é pau que nasce torto morre torto ou se endireita? sempre sempre se endireita sem a autocrítica sem a autocrítica nós poderíamos até imaginar que o pau que nasce torto morre torto mas com a autocrítica não o pau que nasce torto ele se endireita e isso é o objetivo das reencarnações a gente reencarna para isso para que a gente vá se melhorando para que a gente que era muito torto na encarnação anterior chegue nessa torto mas saia um pouco menos torto eu lembro de vitor Hugo no livro os miseráveis quando Jean Valjean pisa a moeda de uma criança a criança deixou cair uma moeda e ele pisa sobre a moeda para roubar a moeda da criança quando o menino sai com medo amedrontado corre ele percebe o que foi que ele fez porque ele fazia pouco tempo tinha sido beneficiado por Monsenhor Bem Vindo que o tinha ajudado ao se lembrar do benefício que recebeu de Monsenhor Bem Vindo daquele ato que houvera praticado com a criança ele cai de joelhos no solo agarra os cabelos e grita com som estridente eu sou um monstro eu sou miserável ele fez autocrítica naquele instante ele se reconheceu ele viu a sua verdadeira imagem se viu nu diante do espelho do espírito diante do espelho da alma a partir dali quem lê o livro vai perceber que a postura de Jean Valjean muda completamente de mal feitor torna-se um bem feitor da sociedade onde vive então o pau que nasce torto só vai morrer torto se não fizer autocrítica o milagre é a invenção da gramática para efeito linguístico pois na realidade somos arquitetos do nosso próprio destino se algum erro de cálculo existe na construção de nossas existências o responsável somos nós mesmos todos caminhamos suscetíveis de errar todos já erramos bastante e todos ainda erraremos necessariamente para aprender a acertar contudo nenhum de nós deve persistir no erro porquanto incorreríamos na abolição do raciocínio que nos constitui a maior conquista espiritual no reconhecimento da falibilidade que nos caracteriza se não é lícito reprovar a ninguém não será justo cultivar a indulgência para conosco e se nos cabe perdoar incondicionalmente aos outros não se deve adiar a severidade para com as próprias faltas portanto para acertar não devemos fugir ao conhece-te a ti mesmo que principia na intimidade da alma com o esforço da vigilância interior esse trabalho analítico de dentro e para dentro nasce da humildade da intenção de acertar com o bem demonstrando para nós próprios o exato valor de nossas possibilidades em qualquer manifestação autocrítica sim e sempre podão da sensatez apara os supérfluos da fantasia balança do comportamento sopesa todos os nossos atos lima da verdade dissipa a ilusão metro moral define o tamanho do nosso discernimento espelho da consciência reflete a fisionomia da alma em todas as expressões pessoais é possível errarmos para mais ou para menos que não avança na estrada do equilíbrio que somente a autocrítica delimita com segurança resvala facilmente na impropriedade ou no excesso perdendo a linha das proporções com a autocrítica lisonje e censura elogio e sarcasmo deixam de ser perigos destruidores de vez que a mente provida de semelhante luz acolhe-se ao bom senso e à conformidade evitando a audácia exagerada de quem tenta galgar as nuvens sem asas e o receio enfermício de quem nem dá um passo temendo anular-se ao mesmo tempo que amplia as correntes de cooperação e simpatia em derredor de si mesmo por usar os recursos de que dispõe na medida certa do bem sob a qual a compaixão não piora o necessitado e a caridade não humilha quem sofre então meus irmãos se fiscal de ti mesmo para que não te levantes por verdugo dos outros e reparando os próprios atos vive hoje a posição do juiz de ti próprio a fim de que amanhã não amarques a tortura do réu agradecemos a Deus nosso pai ao nosso irmão e mestre Jesus a equipe da TV7 do mundo físico e não podemos deixar de esquecer agradecer a nossa equipe do mundo espiritual que nos ilumina sempre foi um prazer imenso estar com você até o nosso próximo encontro Amém Amém